e aí eu chamaria calor da gota homem choveu choveu agora que abafou viu e eu tô doida para tomar um banho agora para tomar banho aqui só se for lá na casa do seu Bill mas também seu Bill todo enxerido vai fazer o que né que é o único canto que eu tenho para tomar banho eu vou lá tá por aqui viu é rosa linda eu tô morrendo de calor eu queria tomar um banho aí agora vamos tomar banho ali eu tô doida e a cobra cobra que cobria aqui tem cobra e aí rapaz seu app de vídeos curtos